me perguntou só por se meu favourite olha aqui pessoal feiro do galinha foggada emal unserer perambuco hoje do dia de agosto aqui é 3 de agosto de 2- neighborhood de 23 vou mostrar para vocês com pesquisa de preços aqui feiro do galáquinha foggada emal hacemos olha aí ó tem bastante gado Né Tem bastante galuz aqui Já pra você aí O canal Peito Floresta vai registrar pra vocês aí, beleza A gente tá aqui a pesquisa de preço aqui Se você não for inscrito aí, se inscreva Deixe seu joinha, curte e compartilhe aí Querida e afogado, todos os sábados Olha aí pessoal Já estamos aqui com o gado do nosso amigo Genesi Deixa eu dar um giro aqui E aí E aí Renesi E aí primeira Essa é irmã de carro Renesi É passadinha de carro Essa aqui já é passadinha de carro Tá pedindo quanto dela Renesi? Cinco mil Cinco mil reais aí pessoal Cinco mil reais aqui, bem passadinha já E a outra de lá, qual o preço? Quatro sete cento Quatro mil e sete cento Passadinha também de carro ou só? Só encabeixada Só encabeixada Só encabeixada mesmo Quem é que vai deixar o contrato? Tu genesi ou ele? Perdida de onze nove oito três nove meia dez nove sete Isso aí, vou falar com o nosso amigo Genesi Valeu Genesi, obrigado Vamos dando um giro aqui E aí galera que está revombindo? Quanto é essa garrotinha? 1.500 1.500 Olha aí pessoal, 1.500 aqui 1.500 aqui o garrotinho 1.500 aqui o garrotinho dele 1.500 aqui o garrotinho dele aqui Tá bom, e aí gente, primeiro Esse aqui é teu, Dudu? É filho Boiada, mansa de carro Mansa de carro e de arada Olha aí pessoal Boiada aqui, mansa de carro e arada Nossa amiga Dudu Se você não for inscrito aí no canal Pico Flores Boiada linda né pessoal Olha, nem pareada Tem um trombizinho aí Olha, tá pedindo quanto nessa aí Dudu? 9.700 9.700 pessoal Olha aí, mansa de carro e arada Olha aí que trabalhando, já me pesa 9.700 Também tá com essa outra aqui pessoal Mansa de carro também Dudu? Mansa de carro e arada Mansa de carro e arada também Olha aí E qual o valor dessa hein Dudu? 9.500 9.500 pessoal Essa aqui ó Olha de carro aqui 9.500 Tá com esses dois aqui Você é que você é só encabeixado ou Dudu? Não, mansa de carro Mansa de carro também É Olha essa aqui É mansa de carro já viu pessoal Mansa de carro Tá pedindo quanto nesses dois? 4.200 4.200 aqui pessoal Nosso amigo Dudu 4.200 Tá com mais raiva ou não? 5.200 Estes dois aqui ó Estes dois aqui também Mansa de carro ou só? Só passada Só passada Olha aí pessoal Estes dois aqui ó Também só passada Dois mistiço aqui ó Quanto Dudu? 3.700 3.700 aí pessoal 3.700 aí Só passada de carro Esse é o lugar do nosso amigo Dudu Dudu, diz o teu contrato aí Dudu 91, 22, 52, 89 É isso aí Um abraço leve Leandro, um abraço em São Paulo E a todos que estiverem assistindo o canal do Pedro Vamos botar um joinha gente É isso aí Valeu Lolo Valeu Pedro E tu Raguinho? Esse bezer teu é de Gokkiru Gokkiru né Gokkiru né Gokkiru né Gokkiru né Você acaba de chegar ó Esse de tanto tá lindo Esse bezer aí que mansa passou É masticado já é? É Olha aí pessoal 2.300 É masticado já De carro Nossa tá pronta Guarantia Aí tá pedindo quanto nela? 5.300 5.300 Olha aí pessoal 5.300 aqui é a pedida Masticado já Tem mesmo assim 2.800 5.300 Tá só com essa aqui mesmo Ou tem mais aí? Só tô com essa Só com essa aí Quer deixar contato? Não Pedro Só na feira mesmo Beleza Valeu, obrigado 5.400 Olha pessoal Essa aqui ó 5.100 5.400 Só mansa de carro Ou só de quadra mesmo? Só mansa de carro Ou de quadra? Passa duas vezes no carro Olha aí Tem que passar duas vezes no carro 5.100 5.100 E 5.400 Não é isso? Olha aí pessoal 5.100 5.400 5.400 5.400 é essa aqui ó Beleza? Dá um giro lá pra seguir Você quer deixar o contato amigo ou não? Quer deixar o contato? Quer deixar o contato? Diz aí teu contato aí 9907 9907 99048 Vai lá com Com o Bero Se tiver interessado aí ó Só ligar pra ele aí Beleza? Isso aqui já foi duas vezes no carro Essa aqui não Só encabeixada mesmo Só encabeixada Beleza? O resto tá daí Vamos encurrar aqui Nossa amiga aqui Cis de Apolo Olha aí ó Nossa amiga Cis de Apolo Bom dia Cis Primeira Cis Tá bom né? Graças a Deus Ô Cis Ali é uma parede É Só mansa de carro Mansa de carro Olha aí pessoal Manso de carro e arado Aí tá pedindo quanto Cis? 7.500 7.500 Mas ainda tem um churinho Ainda tem o preço 7.500 Olha a vaquinha achando a coisa Não dá pra passar Deixa eu ver sua família aqui 7.500 Pessoal Olha a nossa amiga aqui Manso de Apolo Olha aí Manso de Apolo 7.500 Tem uma vaquinha parida Com uma bezerra né Cis Vaquinha boa de leite Olha a vaquinha parida Olha o bração 5,6 litros de leite O bração sadi né Cis Sadi 5,6 litros de leite 5,6 litros de leite Dá pra moer o cuscuz É Dá Olha a bezerrinha Bezerrinha linda Viu pessoal Olha aí 5,6 litros Quantas crias Cis? 3,6 litros 3,6 litros Tá pedindo quanto? 5,5 litros 5,5 litros Nossa amiga Cis E esse bezerra Cis? Esse bezerra é 1,4 litros E o bezerra aqui 1,4 litros 1,4 litros de leite 1,4 litros de leite 1,4 litros de leite Primeira de luxo Valeu Cis Valeu Obrigado Forte abraço Valeu Valeu Manda um alô para o Nildo aí Um abraço para o Padre Nildo Nildo sempre está assistindo lá É isso aí Valeu Cis Valeu E o bezerra aqui É o manso Manso de carro É a mansinha de carro Viu pessoal Tudo joio Aí está pedindo quanto nessa parede? 4,800 4,800 Olha aí pessoal A pedida aqui 4,800 4,800 Aí o pintadinha aqui é teu também Não A minha é mil Mil reais pessoal Olha aí Essa vaquinha de quem é? É do rapaz aí? Já vendeu Já vendeu né? Essa vaquinha ali já foi vendida pessoal Aí está com esses dois também ali é? É Olha aí Mansa de carro também não? É não Olha aí Aí está pedindo quanto na parede? Esse daí é 4,700 4,700 pessoal É Mansa de carro não viu? 2,1 Olha aí 4,700 ali viu Olha aí Os dois mistiços aí 4,700 viu pessoal? Olha aí 4,700 ali É isso aí Esse aqui é do rapaz Olha o vaquinha aí Analisando os bezerros Também quer deixar contato? Só na feira mesmo hein? Valeu Obrigado viu? Errado aí pessoal Bezerrado aí De nossa amiga Neto aí ó Tem quantos aqui Neto? Treze 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 bezerra aí pessoal De nossa amiga Neto aí ó Treze Treze bezerro bom aí viu? Olha aí ó Tem alguma fêmea no meio né? Vizerro Só mais né? Só mais Treze Quanto? Vinte e seis mil A dois mil Olha aí pessoal A dois mil reais aí viu? Dois mil reais aqui um pelo outro aqui Nossa amiga Neto Ô você Treze Vinte e seis mil reais aí Ô O azul Vamos lá Nossa foda Isso aí Nosso amigo Neto Neto Diz teu contato aí Neto? Hã? Diz teu contato aí Oito sete nove 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 quatro dois cinco sete oitenta nove Falava com o nosso amigo Neto Valeu? É Mas que nós escutou Ele é certo só ligar aí pessoal Dois mil reais aí um pelo outro Serve zerrado de Neto Beleza pessoal? Dois mil reais aí Dando malgito pra vocês verem aqui ó Estamos aqui no quarto do nosso amigo, Vânio, pessoal. Olha aí. Fiz errado aqui, boto. São manso. Vira. Olha. Olha aí, fiz errado agora. Qual a raça dele mesmo, Vânio, esse vermelhinho? É o Gino. Olha aí, pessoal. Fiz errado bom aqui, Jota. Olha aí. O Gileteiro aqui, pessoal. É o Gil. Esse fiz errado maior aqui, a como, Vânio? A partir do ponto aqui. Olha aí, pessoal. Vamos pelo outro aqui, a R$2.200,00 aqui. Estou levando R$5.200,00 aqui. Olha aí. R$2.200,00 aqui, pessoal. Através, ele está com... Com esses quatro aqui também. E esses quatro aqui, Vânio? Quatro bezerros bons soltos aí, pessoal. A como? A R$1.500,00 aqui, pessoal. Um bezerro bom aí, você mede de cá aí, ó. Só está numa roça boa aí, ó. E dá uma ração da hina aí, pessoal. Hina bezerro, viu? Nova ração aí, ó. Pronto bezerro desse aí, dando a ração da hina aí, ó. Garantar a vocês aí que quando for com 30 dias está muito diferente, viu? Olha aí. A R$1.500,00 aqui, viu? Nosso amigo, Vânio. Ô, Vânio, está com alguma boiada ali também fora? Tem. Essa boiada aí, ó. Quanto é essa boiada, Vânio? Essa daí é R$6.500,00. R$6.500,00. Mas de cá... R$6.500,00. R$6.500,00. R$6.500,00 é o outro lado, pessoal. R$6.500,00. 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 R$4.000,00. R$6.500,00. R$4.500,00. R$4.000,00, beleza? Esse aqui é o gado aqui do nosso amigo, Vânio. Vânio, diz o teu contato aí, Vânio. 9949-0654. Fala com o nosso amigo, Vânio. Valeu, Vânio. Valeu, Pedro. Tudo de bom. Vai, pessoal. Se inscreva aí no canal Vida, na roça e cultura do nosso amigo Tom E no canal aí Titânico e o Genesi É Fábio mesmo O rock do nosso amigo Fábio, pessoal Olha aí, fiz errado na hora aqui do nosso amigo Fábio Vai fechar ali que tem As paredinhas Também tem uns mestiços, olha aí Olha os mestiços aqui, olha Só mozica esse mestiço, não? Não, só passar ali na cama mesmo Só passar ali na cama Olha, só passar ali na cama aqui pra vocês verem mestiços Tá pedindo quantas de mestiços? 3.300 3.300 3.300 3.900 3.900 Passada também ou só... Essa daí é passadinha Passadinha Essa daqui também é 3.900 3.900 também, pessoal Passadinha também? Não, essa não Só a brechada mesmo Só E esse que eu vim? Tem a Rafa e Vendim Tem a Bizerna também, 1.700 Bizerna, 1.700 A moleque tá atrás de uma Bizerna ali Chama ela ali pra nós negociar agora 1.700 1.700, hein? 1.700 1.700 a Bizerna Bem mancinha Olha aí Bizerna 1.700 Beleza? Nosso amigo Fábio 819-0136 819-0136 819-0136 É isso aí Fala com o nosso amigo Valeu Valeu, Fábio Valeu Tão de vaquejada também Beleza? Mercadoria aí de nosso amigo Laércio Tem as bolsas também Tem um crocha Corda Se procurar aqui Nosso amigo Laércio Todos os estados aqui em Afogado Ou então Toda quarta-feira Lá em Itabira Nosso amigo Laércio Tudo bem, Pedro? Primeiro de luxo, né Laércio? Pedro Quero passar hoje Está todo o meu telefone Novamente é o mesmo É de centro 9604-730 Atendendo aqui Afogados Carnaíba Tabira Toda a região nossa aí Mandar um abraço Para o pessoal da Paraíba Compra muito em Tabira Chegou coisas novas Pode mostrar para eles Chegou novidade Estava mostrando o pessoal aqui Chegou novidade aí, pessoal Chegou novidade O pessoal da Paraíba Compra muito Ali, custódia Só me lembro Do meu amigo Adévoque também Que faz também Esse design aí também Porta-feira Também está abrindo Telefone é o 9604-7730 Compartilhar esse canal Do Pedro Florença Gente aí E ajudar o Pedro Florença aí Compartilhe E vamos Tamo junto, né Pedro? É isso aí Um abraço, Pedro Um bom dia para vocês Valeu, Laércio Um forte abraço Deus abençoe Valeu É isso aí, pessoal Esse foi mais um vídeo aqui Com a filha Fugada aqui Afogada em gazeira Pernambuco Beleza? Um forte abraço Homem da moto Pestivo Figueiro O Silvio Dodô Vulgações Pedro Sinílio Da Pé do Céu Santo Valério Aqui é os versos Lá de Fabiana Bolo lá de Apatacar Um forte abraço aí Todos que patrocinam a gente aí Para a gente estar nessas feiras aqui Beleza? Tanto cá E na rações Aglotec Viz no oposto Também temos uma apoio Da nossa amiga Amarei da Ração E a Pit Boom Preiteira Beleza? Um forte abraço A todos aí Gritinha Fogada Todos aí São Tchau 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 Tchau